Sejam muito bem-vindos à primeira aula do nosso curso gratuito de Unity e C Sharp. E nessa aula nós estaremos criando o nosso projeto e conhecendo a interface da Unity. E caso você ainda não saiba como instalar a Unity e o Visual Studio Code, que é o programa que nós estaremos utilizando para fazer a programação do nosso jogo, recomendo que assista a nossa série Começando na Unity, onde nós aprendemos como baixar e instalar o Unity Hub, o Visual Studio Codes, conhecemos um pouco da interface da Unity, criamos o nosso primeiro script e muito mais. Estarei deixando o link desta série aí na descrição ou na aba Recursos, caso esteja acompanhando este curso na Udemy. Sabendo disso, vamos agora criar o nosso projeto. E para isso, no Unity Hub, iremos na aba Projects. E logo em seguida, clicaremos nesse botão azul, onde está escrito New. E com isso, a Unity abrirá uma nova janela para que possamos criar e configurar o nosso projeto. E logo de cara, a primeira coisa que faremos é vir na opção Templates, que é onde dizemos para a Unity se o nosso jogo será 2D ou 3D. No caso, neste curso que estamos fazendo, estaremos desenvolvendo um jogo 2D. Então, selecionaremos o template 2D. Logo em seguida, na opção Project Name, colocaremos o nome que queremos para o nosso jogo. No caso, eu colocarei Jogo de Ping Pong 2D. Mas sinta-se à vontade para escolher o nome que quiser. Por fim, na opção Location, diremos para a Unity onde queremos que ela salve o nosso projeto. E para isso, basta clicar nessas três bolinhas aqui do canto e escolher uma pasta em nosso HD. No caso, eu estarei criando uma pasta chamada Jogo de Ping Pong. E depois, com ela criada, selecionarei a opção Select Folder. E agora, para criarmos o nosso projeto, basta vir nesse botão azul, onde está escrito Create. E pronto! Agora a Unity começará a criar o nosso projeto. Lembrando que, como esta é a primeira vez que a Unity está abrindo o nosso projeto, essa parte pode demorar um pouquinho, dependendo da velocidade do seu computador. Mas podem ficar tranquilos que, nas próximas vezes que formos abrir o nosso projeto, a Unity o abrirá muito mais rapidamente. E quando a Unity terminar de criar o nosso projeto, ela o abrirá para a gente. E sim! Temos diversas abas apareceram na nossa tela neste momento. Mas podem ficar tranquilos que entenderemos agora mesmo a função de cada uma delas. Logo de cara, temos uma aba gigantesca chamada Cine. E é justamente nessa aba onde nós passaremos a maior parte de nosso tempo. Pois é na aba Cine que nós criamos, de fato, o nosso jogo. Ou seja, é nessa aba onde nós criamos a nossa fase, posicionamos os nossos objetos, inimigos, moedas e muito mais. E é justamente por esse motivo que essa aba ocupa tanto espaço na nossa tela. Logo ao seu lado, nós temos a aba chamada Game. E é através dessa aba que nós podemos testar o nosso jogo. Sem termos de sair da Unity para fazer isso. O que é muito legal! Voltando agora para a aba Cine, no seu lado esquerdo, temos uma aba chamada Hierarquia. E é na aba Hierarquia, onde nós posicionamos todos os objetos que estaremos utilizando na nossa fase. Ou seja, é nessa aba onde nós posicionaremos a nossa bolinha, o nosso jogador 1, jogador 2 e texto de pontuação. E todos esses objetos que nós adicionaremos aos nossos jogos se chamam Game Objects. E como vocês podem ver, ao criarmos o nosso projeto, a Unity já criou automaticamente um Game Object para a gente. No caso, este Game Objects se chama Main Camera. E como vocês puderam ver, ao clicarmos em cima dele na aba Hierarquia, diversas informações apareceram no canto direito. E essas informações apareceram na aba chamada Inspector. A aba é essa que nos permite alterar o nome do nosso Game Objects, modificar a sua posição, rotação e escala na nossa fase e adicionar diversos componentes nos nossos Game Objects. E como vocês podem ver, no nosso Main Camera, temos três componentes. O primeiro deles se chama Transform. E é através desse componente que nós podemos modificar a sua posição, rotação e escala. E o componente Transform é criado automaticamente quando adicionamos um novo Game Object. O que significa que todos os Game Objects do nosso jogo já possuem, por padrão, o componente Transform. Logo em seguida, nós temos o componente chamado Camera. E é justamente este componente que transforma este nosso Game Objects numa câmera. E uma câmera é essencial no desenvolvimento de um jogo, já que sem ela, literalmente nada do que fazemos aparece na tela. Por isso que precisamos ter pelo menos uma câmera nos nossos jogos. Por fim, nós temos um componente chamado Audio Listener. E é justamente esse componente que permite que a Unity toque efeitos sonoros e músicas enquanto estamos jogando. Por fim, temos mais duas abas aqui embaixo. A primeira delas se chama Project. E é através da aba Project que nós organizamos o nosso projeto. Ou seja, nela nós podemos criar pastas e subpastas para organizar os nossos Assets, Músicas, Efeitos Sonoros, Modelos 3D, Scripts e muito mais. E ao seu lado, nós temos a aba chamada Console. Uma aba extremamente útil, já que é através da aba Console que nós conseguimos encontrar e solucionar bugs que acontecem durante o desenvolvimento dos nossos jogos. E como vocês podem ver, aqui em cima da tela, nós temos a chamada Barra de Ferramentas. E essa Barra de Ferramentas contém diversas ferramentas que nos ajudam no desenvolvimento do jogo. Por exemplo, sua primeira ferramenta, que é a Ferramenta da Mãozinha, nos permite movimentar a nossa cena. Já a Ferramenta Move Tool, nos permite mover um GameObject por ela. A Ferramenta Rotate, nos permite rotacionar o nosso GameObject. A Ferramenta Escala, nos permite alterar a escala dos nossos objetos. A Ferramenta Rect Tool, nos permite também alterar a escala dos nossos objetos. Porém, ela é indicada para ser usada com objetos 2D e elementos de interface de usuário. E não objetos 3D. Por fim, nós temos uma ferramenta que combina todas as ferramentas anteriores. Já que através dela, nós conseguimos movimentar, rotacionar e aumentar a escala do nosso GameObject. E aqui em cima, nós temos três botões. E o primeiro deles se chama Play. E é através desse botão que nós conseguimos jogar e testar o nosso jogo. O segundo botão é o Pause. E é através dele que nós conseguimos pausar o nosso jogo. Já o terceiro botão, nos permite avançar frame a frame o nosso jogo. Coisa muito importante quando estamos tentando encontrar e solucionar um bug. E é isso aí. Agora já conhecemos as funções de cada uma das principais abas da Unity. O que significa que já podemos prosseguir para a próxima aula. Então, até lá, desenvolvedoras e desenvolvedores de jogos. e tamborais. E aí a e e e e e e e e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma